O primeiro jogo da seleção brasileira após a nomeação no país como sede da Copa de 2014 acabou. O resultado de 2 a 1 diante de quase 70 mil torcedores no estádio do Morumbi alegrou a todos. Esse foi o pontapé inicial do futuro brasileiro, que é de sediar mais uma vez a Copa do Mundo daqui a 7 anos. A gente tem tempo, tem que se preparar o quanto antes, planejar o quanto antes para que tudo saia em tempo e com chance de fazer algo novo, diferente, como o brasileiro sempre foi criativo. Logicamente que precisa de muitas melhorias, isso todo mundo sabe. Mas o brasileiro é criativo, tem capacidade e principalmente vontade e ninguém mais do que nós conhecemos futebol. Então sabemos como é que tem que ser feito, todas as pessoas vão se empenhar nisso. Com a ajuda do governo, das federações e da confederação, nós vamos sair dessa com certeza. Um exemplo muito bom, o Autódromo de Interlagos precisava de reforma e foi feita uma excelente reforma e a gente conseguiu fazer com que o asfalto ficasse lisinho e nenhum piloto reclamasse. Eu acho que o Brasil tem tudo para fazer o melhor em tudo quanto é tipo de esporte, nos estádios. Eu acho que a Copa do Mundo vai ajudar muito a gente a melhorar a estrutura de todos os estádios e fazer uma festa maravilhosa. O povo brasileiro é um povo de superação. Eu acho que a gente tem que sempre, e nós mostramos isso no Pan-Americano, o Brasil não tinha condições, mostrou um trabalho excelente, mobilizou um estado do Rio de Janeiro, fez aquela infraestrutura. E agora se tratando de Copa do Mundo, se tratando de Brasil, de todos os estados, acho que há fortalecimento de todas as federações, de toda a nação brasileira. Eu creio que o Brasil tem capacidade de fazer uma grande Copa do Mundo. Eu acho que os nossos dirigentes têm que se atualizar, eu acho que o profissionalismo é muito importante nesse momento. Então se houver uma parceria entre empresários, clubes, dirigentes, dá para fazer uma grande Copa do Mundo. O Morumbi, que é um estádio muito estruturado, um dos melhores do Brasil, eu creio que o que falta é o metrô chegar até o Morumbi para facilitar para o torcedor. Creio que o transporte será muito, claro, acho que cada coisa é essencial para que o Brasil possa receber e organizar bem uma Copa do Mundo. Creio que a reforma dos estádios é uma coisa muito pequena. Creio que o aparato extracampo é o mais importante, o mais difícil e o mais custoso. Obrigado. 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 Obrigado.